A primeira dica é com relação ao condicionamento da bateria de alimentação. Muitos usuários utilizam o notebook ligado diretamente e constantemente na rede elétrica. Essa prática, ela diminui a vida útil da bateria. Então é recomendável, e de acordo com o manual do usuário do fabricante do notebook, que pelo menos uma vez por semana ou por quinzena, que o notebook seja utilizado somente pela bateria, ou seja, com a tomada desconectada da rede elétrica. Para que isso? Para que a bateria, ela descarregue totalmente, né? E só após o notebook informar que a bateria está baixa, a tomada deverá ser ligada novamente, para poder descarregar a bateria totalmente e exercitar essa carga e descarga pelo menos uma vez por semana. Então a primeira dica é essa, que você evite usar direto por várias semanas ou várias meses o notebook ligado na tomada, porque isso ocasiona o desgaste da bateria, né? Porque ela fica sem o exercício de carga e descarga e gera o efeito memória, né? E quando você for precisar da bateria, o notebook vai durar 10, 15 minutos somente com a bateria e vai desligar, porque a bateria não vai ter carga suficiente, né? A segunda dica é com relação à tela do notebook. Não se deve tocar a tela do notebook, né? Devido a uma fina membrana, uma camada, uma telazinha que tem na frente. Então se você tocar com o dedo essa tela, você pode deixar resíduos de gordura e que depois não dê nem para mais para limpar, né? Então vai ficar marcado na tela do notebook se você ficar tocando a tela dele. Então não se deve tocar a tela do notebook. Para a limpeza do LCD, deve ser passado primeiramente um pano seco para retirada de poeira e outras sujidades. Ele deve ser passado com cuidado, sem forçar a frágil membrana do LCD. Em seguida, o pano deve ser levemente embebido em água e passado novamente para retirar a gordura existente no LCD.